Fala galera, sejam todos aí bem-vindos ao canal Palpites do Futebol Oficial. Galera, nesse vídeo a gente vai estar deixando aí três tips, tá bom, para o jogo lá da final da Copa do Mundo do Catar entre a seleção da Argentina enfrentando a seleção da França. Jogo, galera, que a bola vai estar rolando a partir do meio-dia, tá galera, do dia 18 aí de dezembro de 2022, domingo. Antes da gente estar deixando essas tips e fazer as análises aí para esse jogo, eu vou pedir a você para você já deixar o seu like aqui nesse vídeo. Convido também a você aí que ainda não é inscrito aqui no canal Palpites do Futebol Oficial para você estar se inscrevendo, deixando o seu like e ativando também todas as notificações para sempre que a gente postar vídeo aqui no canal, a plataforma vai estar notificando vocês, tá bom? Galera, voltando aqui para esse jogo da final da Copa do Mundo lá do Catar entre a seleção da Argentina enfrentando a seleção da França. Olhando aqui, galera, os mercados, no meu ponto de vista, o melhor mercado para a gente focar é esse mercado aqui de mais de um gol e meio, tá bom? Eu acredito que seja um jogo, galera, bem disputado, seja um jogo também bem movimentado. Os dois times também têm grandes aí jogadores que finalizam muito bem ao gol, tá galera? Então, eu acredito que seja um jogo que a gente vai assistir pelo menos três gols, tá? Então, o foco para esse jogo vai ser esse mercado aqui, ó, de mais de um gol e meio. Está pagando, galera, um ODD, né, 1.44 e isso pré-live, tá bom, galera? Então, é um mercado aí para a gente fazer operações com stake cheia, tá bom? Já os outros mercados aqui que a gente pode também estar fazendo o nosso investimento, galera, é esse mercado aqui de ambas marcam, tá bom? Os últimos jogos da França, galera, a França, os times que têm enfrentado a França, eles têm conseguido finalizar a gol, tá? Mas muitas vezes os jogadores não têm muita qualidade como os jogadores aqui da Argentina têm, tá galera? Então, esse mercado aqui de ambas marcam é um mercado aí para vocês ficarem de olho, tá bom? E esse mercado aqui, galera, de mais de dois gols e meio pagando aí um ODD 2.50 também é um excelente mercado para você colocar uma moeda, tá bom? Já os mercados aqui, galera, em apostas individuais, vocês vão ver, para o Leonel Messi estar marcando um gol a qualquer momento, vai estar pagando um ODD, ó, 2.75, tá bom? E para o Mbappé também, tá marcando um gol a qualquer momento, tá pagando 3.25. São, galera, ODDs para vocês ficarem de olho aí nesses mercados, tá bom? Outro jogador também, galera, para vocês aí ficarem de olho é aqui, ó, o Antônio Griezmann, tá, galera? Para marcar um gol a qualquer momento. É um cara que vem jogando bastante, assim como o Leonel Messi também aqui na Argentina, o Griezmann se destacando bastante na França. possa ser um jogo, galera, que a gente assista a um pênalti aqui a favor da França. E no meu ponto de vista, eu acredito aí, pelo Griezmann, vem se destacando, ele bate essa cobrança de pênalti, tá bom? Então a gente pode também estar colocando uma moeda aí para o Antônio Griezmann, estar marcando um gol também a qualquer momento. São tips aí um pouco arriscado. Como eu falei para vocês, o foco aí vai ser esse mercado de mais de um gol e meio e também o mercado de ambas marcas. Então eu recomendo que você faça operações aí com R$10, com R$16, e tem que ser somente nesse mercado de mais de um gol e meio, tá bom? Se você gostou do vídeo, peço a você para você já deixar o seu like. Não se esqueça de deixar aí nos comentários quanto você acha que vai ser o placar dessa grande final lá da Copa do Mundo, tá bom? Eu quero escutar todos vocês também. Vamos ver aí quem é que vai estar acertando, tá bom? Um abraço a todos. Ótimos grins. Um abraço a todos.